A missão do país africano foi recebida hoje em Brasília na Secretaria de Direitos Humanos. O objetivo é dar seguimento ao projeto de cooperação técnica na área de promoção do registro civil de nascimento entre os dois países, que começou em 2008. No Brasil, o índice de subregistro civil de nascimento era de 18,9% em 2003 e caiu para 8,9% em 2008. Dada a experiência brasileira na matéria de registro civil, com o plano concebido para a universalização do registro civil, Guiné-Bissau fez o mesmo plano com a cooperação brasileira, pretende implementar o plano, mas antes também pretende conhecer a experiência brasileira relativamente à implementação desse plano. Nós, no Brasil, estamos prevendo a erradicação do subregistro civil de nascimento até o final deste ano. Desta forma, com esse êxito todo, nós vimos que seria interessante oferecer à Guiné, que já tem outras cooperações com o Brasil, esse marco.